Olá pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Harry Potter, Lego Harry Potter, filha da p***** Pelo menos vocês tenham gostado da série, eu por acaso até estou, à parte de alguns bugs que o jogo anda a ter e já me fechou o jogo uma vez, já me deu erro de som uma vez Mas eu continuo com esta série porque pá, é Harry Potter, não é um gajo que tem que continuar, é Harry Potter, vou fó que segue Aqui estamos ao pé da camara do Hagrid, é verdade, do Hagrid, Hagrid, com A, não tem H, Hagrid Estou lembrando que é Hagrid, Hagrid, com A, não tem H, não é, e nós agora temos que seguir as aranhas Porque o Hagrid está com problema a nível de, eu só fui expulso de Hogwarts para quem não está muito ciente da história Obviamente quem está a ver este episódio sabe isto tudo, mas pronto Ele foi expulso há muito, muito tempo, era ele outra criança que tinha aranhas em Hogwarts E então pensou que o monstro que está agora em Hogwarts é ainda o dele, lá está, e que ele é o ministro da magia E agora chegou, a comer as bolachinhas ali, baixo do manto, bem engraçado É basicamente o, o que é, é um cabrão Fala da Spider Pronto e agora vamos seguir as aranhas com o Fang Yeah Mano, estes os níveis da floresta Mas é medo Medo, não, eu sou um homem adulto, então Tá, eu sou, sempre, ah Adoro, adoro Coisa que eu Ah, meio jump, higher legs Ah, obrigado Então you run, agora fica lá em baixo Fodeste, cabrão Ah, não, não quero isto para nada Ah, como? Como é que? Ah, precisamos do Fang 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 Ah, como? Como? Assim Não Entendo Estou confuso Ai, 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 puta O que é isto? O que é isto, mano? Pum, pum Não fecha Estamos, estás enganado Quem? Fang Anda cá Fang Shhh Então mas ela não para de nascer Ah, temos aqui a colmeia Ok Agora já não Mãe, 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 mãe Ok, Fang Anda cá Ah, eu não consigo entrar dentro de ispa, não Mas claro, não É lá um cão Ok, agora vou fazer um coelho Ui, ui Não O que é que nós temos que fazer agora, mãe, tipo, não sei Ah E isto dá-nos Não Então porquê? Ai Ok, agora estou confuso E eu não sei o que é que é para fazer Portanto, vocês já sabem que Quando eu não sei o que é que é para fazer Vocês sabem o que é que vai acontecer de seguida Que é um corte Até eu encontrar o que é que é suposto eu fazer Não é? Depois Se calhar eu vou dar aqui um corte Não é? Depois logo vejo o que é que O que é que eu consigo fazer mais A nível de Tudo isto, não é verdade? Porque se eu chegar aqui e cair Eu faleço Ah Portanto Vamos ver Ah Se Ah Isso se comprova Ah É Comprova-se Portanto, até já Ok Conseguimos Foi estranho Porquê? Porque eu fiz uma nuvem com blocos E E depois Ah Fang, anda cá Isso Ah E depois a nuvem foi para cima da árvore E ela Ah E foi isto Que se passou Ok, eu vou precisar do Fang para Que? Ah Exato Para isto Ah Fang, faz Que faz coisas Fang Fang Ah, é no quadrado Pronto Ah, ele vai cavar Uma árvore Que provavelmente Ah, faz sentido Note Porque este jogo Faz tudo menos sentido Quer dizer A parte da história até faz Não é? E eu gosto das partes engraçadas Que eles fazem nas catecinas Como por exemplo esta parte Em que eles estavam a beber o chazinho Aliás, o cafezinho Com as coisas Não é? Isso sim Estava interessante Conseguiram agarrar no jogo E fazer tipo uma cena Engraçada No jogo No filme E na saga Vá E sim Estava giro Amiga Acho que não é assim Que se controla uma vassoura Não sei Agora falta a outra Para o Ron E o Funk se lhe foda Não é? Pois claro Ah Onde ides? Onde ides? Destrói Pronto Estúpido Ah Ah, eles vão a nado Ah, eu fodei-me Estão aí Estão aí Estão aí Estão assim Não pode ser Precisa de vassoura Para subir para lá Para cima O jogo está fixo Eu não vou dizer que o jogo Não está fixo O jogo está mesmo Muito porreiro Só há estas partes Em que Um gajo pensa Para quê? Porque são estúpidas São partes estúpidas Que não fazem sentido algum E que Pá Não é? Pronto Ok, eu entendo Temos que fazer um jogo Decento Vá Entre aspas Temos que fazer Disto uma cena fixe Mas também não vamos exagerar Não é? Portanto, o que é que vamos fazer? Uma coisa para eles Ok, pronto Faz sentido Lá está Mas há outras que não Não é? Não faz sentido Não faz Simplesmente não faz Ok, o que é isto? Isso é para dar moedas Não é? Mas claro que é Vamos subir aqui Nesta escada Desta Hã? Ah, doxis Que vão agarrar na puta Da escada E dizer Não, não É minha Ai, o cabrão Cabrões O que é que eles criam escadas ali Sabe-se lá como Olha lá que ele ficou bugado Amigo, eu vou te salvar Não consegui Ah, consegui Olha, afinal Vai para lá, amigo Pronto Não sabias para nada Que a escada já estava feita Mas Oh well Olha, conseguimos aqui E temos agora o Ron em Sweater Uma personagem nova Contento que eu estou Ai, falhei a coisa Caguei Não me interessa Cala Oi Ai Não me ataquem Não, não me ataquem Vá lá É o que eu os peço É para não me atacarem Ok E agora O que temos que fazer nós? Exato E agora Opa Outra vez Pá, pá, pá BAM E agora temos ali Aquilo ainda E agora Sacote Shake, 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 shake And fuck What the fuck Partiu a puta da pedra Vem Procura Da pedra É o É o Com o sentido isto faz Chegámos Chegámos Olha, foi simples Não tivemos tipo Bué merda Tipo para fazer LOL Oh não Aragog Quais morrer No 6 de filme Ah No 6 de livro também Aliás, eu digo sempre No 6 de filme Porque eu vi primeiro os filmes Não é? E depois os livros Que é isto? Isto Não conheço São boas São tão boas Só pedáfilo Onde é que eu vou Estar uma Uma xuxa Dela nessa Ai Não é isso Eles são Não fazem isso Quem é que ele tem ali? Não Tem ali a genie Está-me a gozar Está-me a gozar Está-me a gozar Como é que eu vou Ganhar esta gaja? Como é que eu vou Ganhar esta gaja? É a pergunta que eu faço É que ela não tem Nada para eu Ah Não é? Ah Hold B To lift a spider Ah Mas são só as pretas Press and hold again To spin Dá-lhe Ah É isto Ah Lá está É estúpido Porquê que eles Ah é estúpido Mas são só as aranhas pretas Porque racismo Não é? Ok Lá está Racismo Porquê que são só as pretas Que têm que ser atiradas E não as castanhas Ok Castanhas pretas Não são parecidas Lá está Estou a ser racista Agora o jogo fez-me racista Isso Anda cá Oh Oh Pembas Ah falhei Filha da puta Anda cá Cheque 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 Não Não vou morrer Eu posso morrer as vezes que eu quiser Porque isto aqui não tem aquela cena do coisa Portanto O que é que O que é O que é Olha ganhei uma cena Ah era a luna que estava em distresse Ok Bem Já foste Ah Desculpa agora Mas temos que ir Carro aparece Ei Se não aparecer o carro Ai mano Se não aparecer o carro O que é O que é Tem que aparecer o carro mano Os co-deiros Onde está Ah É me parecia Fora da Anglia Com uma mota Com uma mota Com uma mota What the fuck Why mota É porque nós vamos fazer qualquer coisa agora De certeza Tipo a fuga Uma cena assim Pois Eu logo Olha Nasci ao contrário Tá bem Mas eu vou com o carro Eu gosto do carro Ok Man Por que é Por que é que ele não Às vezes não está a andar Ui O carro não está a andar A grande coisa Tipo eu estou a clicar no X E ele não E o Harry Fodeu-se Não é O Harry pôs-se nos pitos Nas coisas Ok Anda O carro estava assim Um bocado de fudido Mas eu vou Ah Tenho que estar a clicar no X É isso Isso é a mesma coisa Quando era no FIFA De 2004 É que nós tínhamos Estar a clicar no E Para correr No W Ainda era no W Ainda nem havia Passa em profundidade Vejam lá Era no FIFA 2002 Ou seja Assim É bem Sim Eu vou com o Harry Porque aparentemente Ele é bad ass Não é Olha para isto Bora Man Oi Até amigo Não Agora vou com o Ron Foto Caga aí Olha para mim Eu não tenho que clicar Estar a clicar no X Não tenho É só o analógico Esquerdo Que tenho que estar a clicar Para baixo Ei Ah Pensava que tinha morrido Ali Final não O Harry é que se lixou Oh well Quem precisa do Harry Não é Ele vai morrer É a nascer Daqui a uns Uns filmes Livros Jogos vá É o mesmo jogo Esperanto Fazer o que Não é verdade Man Ok Claro Anda com isso Man Olha o Harry Já foi Está atrás da aranha E tudo Eu tenho que ter 6 Ok Tirar dali Para as meloas Ai Abobras Desculpem Eu confundo Vou brincar Não confundo Por que é que tenho uma moto Não podia ter simplesmente um carro Está giro Não mudou muito Porque ele era Ruivo E a abóbora é laranja Portanto Não mudou muito Ah Ele tirou aquilo de onde De onde é que ele tirou aquilo Ok Está de medo Espero que vocês tenham gostado deste episódio Penso que no próximo episódio é que nós vamos mesmo acabar Se não acabarmos no próximo Pá Olha a galera O outro Peço desculpa Espero que vocês tenham gostado Ponham o like Se inscrevam Vejo no próximo episódio Até lá Tchau